Bem-vindos, Libriano! Esse é o nosso segundo vídeo falando para você da terceira e quarta semana de junho. Mas você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, ativa o sininho aí, porque saiba, todo mês o nosso canal terá a previsão do seu signo, ok? Sempre em dois vídeos, primeiro e segundo. Esse é o segundo, para saber do primeiro, na tela final desse vídeo aqui é só você clicar e retorna para a sua primeira previsão, ok? Vamos saber então aí como será essa terceira e quarta semana para você do mês de junho, no amor, Librianos! Terceira, quarta. Saiu a carta do trevo e a carta da cegonha. Terceira semana aqui, Libriano, saiu a carta do trevo, né? Falando do amor, então fala assim, obstáculos a ser superados. Mas sempre é o seguinte, você terá sorte para passar por isso, né? Com aprendizado, então é você enquanto está em relacionamento aí, de repente algumas dificuldades, alguns excessos aí, né? Algumas dúvidas, mas que são obstáculos de aprendizado, que na verdade o amor vencerá. Então é um obstáculo que você tende depois de passar por aí, superá-los, você tende a crescer, confiar mais no outro e a unir forças aí para relacionamento, ok? O amor vencendo. Aqui nessas, finalizando aí, né? A quarta semana de junho saiu a carta da cegonha. Ela representa a gravidez, ok? Então pode, de repente, a fertilidade, né? Então o momento que o casal estiver planejando, né? Então é um momento de fertilidade. Mas se não está havendo um planejamento nesse momento, então é bom se prevenir, né? Pode ser também a chegada de um novo amor na vida aí dos solteiros, né? A concretização do seu relacionamento, que há muito você aguarda. Então alguém especial pode aparecer na sua vida, você solteiro aí, Libriano, finalizando o mês de junho, ok? Vamos saber aí como é que será trabalho e finanças para vocês aí, Librianos. Vamos lá. Terceira, quarta. Saiu a carta do chicote e a carta do caminho. Terceira semana no trabalho aqui, Libriano. A carta do chicote, uma carta de elemento fogo. Então cuidado aí com estresse, cansaço, nervosismo e mal entendidos no trabalho. Cuidado, respira fundo, porque cuidado com o que você diz para não interferir aí no seu trabalho, ok? É o momento aí, mas você terá assim, o seu lado espiritual está tão ativo que você vai indicar a melhor direção para você. Então respira fundo, ok? Nessa terceira semana aí. Na quarta semana aqui, finalizando o mês de junho, Libriano, saiu a carta aí dos caminhos. Ela fala muitas oportunidades, né? Vão surgir aí para você, né? Para os que estão procurando emprego, pode surgir mais de uma oportunidade. Cabe a você fazer a melhor escolha. E para os que estão empregados também, oportunidades de repente mudar de função, até mesmo de emprego, ok? Então é um momento assim de transição para você, que você está com muitas oportunidades. E cabe a vocês fazer a melhor escolha para uma construção melhor do seu ser, ok? Vamos saber agora como é que será a saúde para você, Libriano. Nesse mês de junho, terceira e quarta semana. Terceira e quarta semana. Saiu a carta das estrelas e a carta da aliança. Terceira semana na saúde do mês de junho, Libriano. Saiu aí para você a carta das estrelas. A carta que traz sorte, proteção. A fase 1 ficou para trás, ok? Principalmente no seu espírito. Então é vigorando a sua alma. É um período ótimo em sua vida. É um momento que traz equilíbrio bastante para a sua vida. E aqui a carta da aliança. A carta da aliança, ela fala realmente de alianças, né? Alianças são necessárias para uma vida melhor. Então, de repente, vai ser aquele jogo assim para você, com você mesmo. E pensando em cuidar de você. Porque quem cuida da gente é a gente mesmo, nós mesmos, ok? Então você pensando aí, muito mudar de rotina esse ano. E esse mês aqui, de repente, você com os pés no chão, pensando em realmente mudar um pouco essa coisa do sedentarismo, esse corre-corre, o estresse. Você pensando em incluir nisso aí também. Você fazer exercícios, dieta, mudar de rotina para ter uma melhor saúde. Hoje e no futuro, ok? Tá aí então para você. Foi o mês de junho. Librianos, muito obrigado pela sua visita, ok?